Prisão de ventre no bebezinho recém-nascido. Bom, é difícil de um bebê recém-nascido ter a prisão de ventre. Vai ser um pouquinho mais pra frente. Quando ele estiver ali três meses de vida, ele pode ter ali uma prisão de ventre. Mas, bebê recém-nascido é difícil ter prisão de ventre. Mas, se tiver, o que você deve se atentar? Você deve se atentar se no momento que você trocar a fraldinha dele, o abdômen dele está inchado, quando você pressiona um pouquinho a barriguinha, ele faz uma expressão de dor. Então, esses são os sinais que o bebê está com prisão de ventre, está mais de três dias sem evacuar, é um sinal de alerta. Você precisa conversar com o seu pediatra. Ele vai ali estar sugerindo você fazer leves massagens, bem suaves ali no seu abdômen. Também estar flexionando ali as suas perninhas, para estar ali ajudando o desenvolvimento do seu intestino, para que ele venha a conseguir evacuar. Ficar sem evacuar, isso vai trazer muito desconforto para o bebê. Você precisa, sim, conversar com o seu pediatra, se ele está há mais de três dias sem evacuar. E aí Legenda Adriana Zanotto